O Tribunal de Justiça Mineiro manteve a condenação de um policial militar pelo assassinato de uma mulher na cidade de Caratinga. Isso aconteceu no ano de 2007. Segundo o TJ, o homem vai cumprir 17 anos e meio de reclusão em regime inicialmente fechado. A repórter era Alessandra Garcia. Eu converso com ela agora porque ela tem os detalhes desse caso, Alessandra. O Saulo, essa decisão foi da Nuna Câmara Especializada em Violência Doméstica contra Mulher e Execução Penal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E já é uma resposta do recurso impetrado pela defesa do policial militar em abril do ano passado para reverter uma decisão do Tribunal do Júri de Caratinga. Na época, o Tribunal do Júri condenou o policial militar por homicídio qualificado por meio cruel e sem dar defesa à vítima. A sentença de 17 anos e 6 meses de reclusão inicialmente em regime fechado foi mantida. E só para lembrar a respeito desse caso, Saulo, o policial militar foi denunciado pelo Ministério Público em 2006 pelo assassinato de uma mulher em Caratinga. E isso no início daquele ano. Esse policial e a vítima tinham um relacionamento amoroso. Essa mulher foi morta estrangulada e com golpes de faca em uma estrada entre as cidades de Caratinga e Patinga. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Alessandra, pelas suas informações a respeito desse caso de Caratinga. Obrigado. Obrigado.